Faculdades fechando diversos cursos, inclusive pós. Como fica o cenário do mestrado e doutorado? Será que a pessoa vai se sentir atraída em se qualificar, sabendo que o cenário não é favorável? Eu posso trazer... Eu vou trazer dois caminhos diferentes, tá? O caminho que aparentemente já foi melhor, que é o cenário do próprio ensino superior. Eu sempre tenho experiência de muitos alunos falando aqui que querem fazer mestrado e doutorado, que se ele é o acadêmico, está relacionado à pesquisa. Só que o ensino superior, não que está saturado, mas ele está menos valorizado do que ele era 10 anos atrás. Na verdade, do que ele era 20 anos atrás. De 20 anos atrás para cá, tem sido desvalorizado a prática docente. Eu vou dar só um exemplo bem simples, porque tem a ver com a popularização do ensino. Quando eu fiz graduação, eu não tinha condições de pagar uma graduação. Eu tinha bolsa de estudo de atleta. Eu pagava e a Prefeitura de São Caetano do Sul me reembolsava. Minha primeira mensalidade, em 1997, era R$ 648. Em 2001, meu último boleto foi R$ 732. Eu lembro que eu paguei e me reembolsaram. Alunos meus hoje não pagam isso. Mas 20 anos depois. 20 e poucos anos depois. Então, pensa que se a faculdade tem uma mensalidade parecida com a de 20 anos atrás, ela paga hoje parecido com 20 anos atrás. muitas delas, principalmente os cursos populares. Então, você está a falar, sou professor de ensino superior e quero ganhar dinheiro, não é exatamente o ideal de ser professor de ensino superior. Fui para um ponto. Segundo ponto. O mestrado e doutorado valorizando você no âmbito profissional. Seja você que está no cargo público ou privado. E aí, isso tem acontecido. A gente, quando faz as nossas jornadas sobre mestrado, já parece que quem tem mestrado e doutorado, ele é mais valorizado no âmbito profissional, enquanto a salário. No mundo privado. Então, você tem um salário maior. E no mundo público, existem aqueles degraus que você consegue atingir, por exemplo, apresentando curso. Você vai subindo de categoria e você tem que apresentar determinado certificado. Depende em que área você está. Por exemplo, eu sei que na área de professor, que o professor vai concursado, em algum momento vai ter um agregado salarial relacionado à titulação dele. Minha esposa, ela trabalha na prefeitura. é um cargo já de especialista, ou seja, de pós-graduado na prefeitura de São Paulo, concursado. E também, no momento de cargo horizontal, se eu não me engano, a cada X anos, ela apresentou. Então, ela entrou como pós-graduada, apresentou o mestrado, agora ela vai apresentar o doutorado, o título, que ela tem há muito tempo. Por quê? Isso vai agregar valor no concurso dela, ou seja, no seu salário. Então, valoriza. Acho que eu trouxe três pontos aqui. Eu não sei se o professor Ivan gostaria de complementar, mas a nossa posição tem a ver com isso. Eu acredito que não seja muito diferente do que eu falei. Eu quero abordar alguns pontos, e eu poderia ficar uma noite inteira falando somente disso. Crises vêm, crises vão. Eu já falei isso em algumas lives. O meu orientador do doutorado era o coordenador da pós-graduação. E eu fiz o doutorado em época de vacas gordas. Eu fiz o doutorado numa época em que a galera não queria estudar, porque, meus, tinha emprego assim, você mal estava terminando a graduação e você já estava empregado. Então, o que acontecia? Sobrava vaga na faculdade. Sobrava bolsa. Eu não tive bolsa porque eu trabalhava. Mas, assim, meu orientador cansou de pedir para eu pedir licença não remunerada do meu serviço para pegar a bolsa. Só que eu não quis porque o valor era totalmente diferente. Então, naquela época, a gente tinha a seguinte relação. A economia estava aquecida, o mercado estava aquecido, e quando o mercado está aquecido, ninguém quer estudar. Porque arrumar emprego é fácil. Em época de crise, todo mundo corre para a faculdade para estudar. Mas, temos um problema adicional agora. Estamos numa época de crise com cortes de verbas na educação. E aí, é onde vem o que a Glaucia coloca. Os cursos de pós que estão fechando, a quantidade... Hoje, eu ouvi no jornal hoje, que esse pacote de bondades que o governo federal está lançando até dezembro, ou seja, até o final do ano, isso tem um custo. E esse custo vai sair da educação e da saúde. Isso eu ouvi hoje no jornal. Vai sair da educação e da saúde. Vão cortar mais vaga, vão cortar mais verba, sim. Primeiro que a gente está diante de um governo que não valoriza educação. Ponto. Eu sei que o Fábio não gosta de tocar muito nesse assunto, mas, de neutro, já basta o shampoo que eu uso. A gente está diante de um governo... Não, é verdade. Eu sou neutro, mas eu concordo com você nesse assunto. Eu sou moneteiro, mas eu concordo com você nesse assunto. Eu não estou defendendo bandeira nenhuma. Eu estou defendendo bandeira da educação. Ponto. Em quem eu vou votar, em quem eu não vou votar, isso é problema meu. Mas pode ter absoluta certeza que eu não apoio este governo que está aí. Que é um governo que, desde o primeiro dia, vem cortando verbas da educação. Dia após dia. Eles têm raiva de escola. Eles têm bronca de escola. Eles têm nojo de escola. Então, por que eu vou apoiar um governo desse? Que aí me cria um pacote de bondades para comprar voto. Que faz manobra no Congresso para aprovar uma PEC emergencial para comprar voto, para ver se consegue se reeleger. Desculpa, eu não compactuo com isso. Então, tem faculdade fechando, sim, pós-graduação. As bolsas... A maioria das bolsas estão cortadas. E aí tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo? O aspecto negativo é que corta a bolsa. E cortando bolsa, pesquisa para. A gente está vendo aí um monte de pesquisas que estão sendo paradas, inclusive sobre COVID, inclusive sobre coisas urgentes. Pensando um pouco mais baixo, a nossa realidade que é de professor. Se você tem condições de se manter no curso, você não depende de bolsa, então o que vai acontecer? A probabilidade de você entrar é maior. Você tem mais chances de entrar. Que é o que aconteceu exatamente em Santa Catarina. Em Santa Maria. Saiu uma reportagem essa semana falando sobre o curso de mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Maria, que sobrou vaga. Em vários programas que eles abriram, sobraram vaga. Não tiveram candidatos. Por quê? Porque muitos correm para a faculdade para ter a bolsa. Verdade seja dita. Muitos correm para a faculdade para ter a bolsa. Como agora não tem mais essa grande quantidade de bolsas, então você vai ficar lá dois, três anos fazendo pesquisa, se matando sem ganhar a bolsa, exatamente para quê? Que é o que a Glaucia está se colocando. Mas aí tem a outra questão, Glaucia. Crises vêm, crises vão. Quando a crise for, dependendo do plano de governo, dependendo de vários fatores aí, uma hora o mercado vai se aquecer. E quando esse mercado se aquecer, quem vai ter mais probabilidades de crescimento é quem acaba tendo melhor qualificação. A melhor qualificação, a melhor titulação. Então a gente tem que fazer da crise uma oportunidade de crescimento. então eu vou investir em mim, porque na hora que essa crise passar, eu vou conseguir coisas melhores, eu vou conseguir trabalhos melhores, eu vou conseguir outras oportunidades. Que aliás, essa não é a primeira crise que a gente está passando. e eu falo com todas as letras. Se eu não tivesse mestrado, se eu não tivesse doutorado, se eu não tivesse os cursos que eu tenho, imagina, eu jamais estaria aqui. Porque me abriu muitas portas. Dentro e fora da escola. A questão é essa. A gente, quanto professor, a gente não está limitado à sala de aula. A gente tem vários outros tipos de trabalho remunerado. Inclusive esse, que a gente está aqui fazendo. Inclusive este, que é um tipo de trabalho remunerado. Então assim, não desiste não, Glócia. Eu sei que não está fácil. Eu sei que não estamos em mares calmos. mas a hora de lutar é agora. Porque na hora que a onda baixar, você já está, você já tem uma qualificação para poder se destacar melhor no mercado. E é claro, quando a gente fala de ensino superior, eu falei que se deixasse eu ia longe. Quando a gente fala de ensino superior, a gente tem também as diferenças de realidade, de mundos, entre instituição pública e instituição privada. E aí essa semana, inclusive saiu reportagens falando sobre os inúmeros cortes nas instituições privadas. Por quê? Porque a instituição privada, ela aprendeu a lidar com o EAD. E agora a maioria está tudo em EAD. E o Ministério da Educação colocou, não tem como não falar de política. O Ministério da Educação, ele colocou que 40% do curso de graduação pode ser em EAD. E a EAD é o seguinte, você contrata o professor uma vez, grava o curso, compra dele, e depois você paga metade do valor, um terço do valor, para o tutor acompanhar 100, 200 alunos ali naquele curso. que é o que está acontecendo. Eu não estou inventando isso. Isso daí foi amplamente divulgado no jornal ao longo dessas semanas. E aí eu te pergunto, a quantidade de professores que estão em sala de aula, a quantidade de professores que estão trabalhando, ela está reduzindo? E aí eu te pergunto, quem são esses professores que estão trabalhando? Quem são esses professores que estão produzindo? Será que são aqueles mais qualificados ou menos qualificados? Então é uma coisa para você se questionar. Porque mesmo dentro de uma crise, eu conheço excelentes professoras de sala de aula que se se ver diante de uma câmera, treme. E aí eu pergunto, a faculdade vai contratar esse professor para gravar aula, para prestar mentoria online? Não. Por quê? Porque o cara não tem qualificação para isso. Compartilhar tela, sabe? Coisa simples. Igual a gente está fazendo aqui, o Fábio na Lapa, na Lapa, né, Fábio? Como na Lapa? Não entendi na Lapa. Onde você está? No seu bairro? Aí, Bixiga, Barra Fica, Praça. No Belém. Na Lapa. O Fábio lá no Belenzinho, eu aqui em Guarulhos. Na semana que vem eu vou dar uma aula numa faculdade no Rio de Janeiro. Mas eu vou dar uma aula aonde? Aqui da minha casa. Então, se a gente não souber lidar com essas questões, aí realmente, cara, aí você está fora do mercado. hoje mesmo, se for a gente faz as... Lembrando das nossas orientações, é um merchan, não é? Hoje eu falei com um aluno nosso da jornada do mestrado. Na verdade, ele está no mestrado. Ele é de uma cidade que eu não vou lembrar o nome, só que ele faz o mestrado em Manaus. Quatro dias de barco. Quatro dias de barco. Ele vai pegar uma lanche que custa 700 reais. Ele pode me falar que, ó, eu tenho vídeo gravado, é que eu não posso mostrar. A gente fez uma chamada de vídeo. Ele falou assim, ó, eu gasto 700 reais para ir em um dia da cidade dele, porque eu esqueci o nome, até Manaus. A realidade dele para chegar na cidade grande. Ele está até falando que são 12 professores, o orientador dele não entende a realidade dele. Mesmo o próprio orientador que está em Manaus não entende que ele está num lugar e ele é da educação. E esse... Se a gente está falando daqui, imagina num lugar desse. Então, tem muita coisa em jogo. Mas aí a minha pergunta, por que será que ele está querendo fazer? Não é para ficar rico, porque ele trabalha concursado numa cidade, mas ele entende que alguma coisa está agregando ele, ele é concursado nessa cidade. É que eu estou com um tefé na cabeça que um amigo que estudou comigo, ele falou que a cidade dele é um dia depois de tefé de barco e um amigo que estudou comigo, que estudou fez mestrado comigo, ele é de tefé e hoje ele dá aula na Federal do Amazonas, em Manaus. E esse meu amigo falava, eu demoro quatro dias para chegar em casa, um dia de avião até Manaus e três dias de barco dormindo na rede até a minha cidade. A gente mora num país que a coisa é muito louca, assim, é muito louca. E é o que eu falei, hoje eu fiz uma reunião três horas da tarde com esse aluno nosso, né? e ele contando a realidade, às vezes aqui não tem internet e ele está procurando algo melhor e provavelmente está acontecendo. Ele não ia gastar um tempo dele à toa, gastou 700 reais para ir rápido de lancha para alguma coisa ele ver de importante aí. Sim. Só para fechar, então, Glaucia, vai na fé, tá? Aproveita, aproveita, porque vale a pena. Se não valesse a pena, eu seria muito sincero em falar que não valeria a pena.